Ah, que identifica, né? Vamos falar de Troféu Guri, uma das mais tradicionais premiações do Rio Grande do Sul. O Troféu Guri comemora 25 anos com uma edição super especial. Pela primeira vez, o evento vai homenagear iniciativas e movimentos, além das personalidades, como um reconhecimento à mobilização dos gaúchos diante da maior tragédia natural da história do nosso estado. A cerimônia é na próxima terça-feira, dia 27, na Casa da RBS, na 47ª Expo Inter. E quem são os homenageados? Vamos lá, gurias! Vamos lá! Primeira, Bruna Alvarez, bombeira voluntária de Parobé, com atuação nos resgates. A Bruna viralizou ao realizar o resgate emocionante de um bebê nas enchentes. Daisy Falsi, protetora animal com atuação nos resgates e na concepção de abrigo. Navegou contra a correnteza do Guaíba para resgatar centenas de cães e gatos. Evaldo Becker e Pietro Tuchtenhagen, atletas do Remo, que desistiram do pré-olímpico na Suíça para poderem continuar ajudando nos salvamentos e serem voluntários em abrigos. Fresno, a banda gaúcha que organizou live e festival Recomeço para Arrecadação de Fundos. Coopera RS, iniciativa do Sistema Ossergs, com foco em arrecadações para os afetados por meio do cooperativismo brasileiro. Outro homenageado do Troféu Guri, Cufa, a central única das favelas, organização que liderou uma grande mobilização nacional de arrecadação e distribuição de doações. Drenar RS, mobilização de arrozeiros, empresas e técnicos para drenar a água de cidades atingidas e do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. Instituto de Pesquisas Hidráulicas IPH, da URGS, referência em formar os gaúchos no período da crise e contribuir com dados para a reconstrução do Estado. Martelo Solidário, iniciativa do Sindicato dos Leiloeiros Rurais e Empresas de Leilão Rural do Rio Grande do Sul para a realização de leilões. Meu Lar de Volta, plataforma digital com o objetivo de conectar quem foi afetado pelas inundações com voluntários dispostos a ajudar na limpeza das casas e estabelecimentos. Reconstrói RS, iniciativa do Instituto Lingue, Federaçu e Instituto Cultural Floresta, com foco na recuperação da infraestrutura de áreas afetadas. Superação Agro RS, mobilização de Senar, Farsul e Fetag para apoiar a recuperação de produtores e trabalhadores rurais. Esses são os homenageados desse ano, um ano diferente, um ano delicado, mas também especial para tratarmos da reconstrução do Rio Grande do Sul.